O mordomo foi na farmácia e trouxe o que você pediu. Então eu vim aqui te entregar. Ah, muito obrigada, mamis! Oi, senhora mãe da Zumi. Você está radiante hoje. Ah, oi, morajo! Muito obrigada! Sendo um fofo como sempre, né? Bom, vou deixar vocês em paz agora. Bye, bye! É, me achar fofo. Algum dia eu ainda te mato por ficar dando em cima da minha mãe.